Pessoal, começo falando sobre um caso que chocou todo mundo que viu o vídeo, ou que ouviu o áudio de um senhor que está foragido da justiça. Ele trabalhava em um bar aqui de Belo Horizonte, divulgou um vídeo nas redes sociais com falas racistas e bastante pesadas. Alessandro Pereira de Oliveira é o nome do rapaz, tem 36 anos, já foi condenado por violência doméstica, não voltou para a cadeia após uma saídinha temporária e cometeu mais esse crime, acho que eu posso chamar de crime com tranquilidade, né? Oswald Diniz estava apurando há pouco, você ouviu no resumo do Jornal da Itatiaia, mais de 80 registros na polícia contra esse rapaz. Para todo mundo ficar na mesma página, não sei se todo mundo ouviu, ouviu, vamos ouvir um trechinho desse vídeo, Jonas, por favor. É, rapaz, trabalhando em bar não é fácil não, viu? Tem que aturar cada um. Maldita princesa Isabel que assinou aquela leáurea para acabar com a escravidão. Ô, preto tem que entrar no chicote e no tronco mesmo, não tem conversa não. Se esse preto tem razão para reclamar de copo, tem que tomar água do vaso. Eu tinha que ter vivido na época dos barões, cortar essa raça toda no chicote, amarrar no tronco e chicote estralando o ombro, amarrar dentro da casa de ferro, deixar o dia inteiro no sol esses demônios. Eu tenho que aturar macaca que me encher o saco. A gente fica sem saber o que que fala, né? Em dois mil e vinte e quatro. Edilene, quero começar com você, acho que por motivos óbvios. Bom dia, Edilene, que fala com a gente direto da Inglaterra, está acompanhando o julgamento do caso Mariana e tem que já acordar ouvindo essa, Edilene. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. É um absurdo, né, Júnior? E além de ser um racista, o que também é crime, que dá pena de reclusão de dois anos e meio, que é pouquíssimo, considerando uma ofensa, um destrato, um crime desse tipo, ele tem vários outros crimes. Quando ele aparecer, daqui a pouco, muito óbvio que sempre acontece, algum advogado vai alegar que ele tem algum problema da ordem de saúde mental pra tentar com que ele escape dessa. porque é sempre assim, né, a pessoa fala absurdos, coisas inacreditáveis e alguém aparece falando que a pessoa não pode ser punida porque a pessoa tem algum problema de saúde mental, que normalmente é só uma desculpa. Apesar de um comportamento como esse ser completamente fora da normalidade. E é muito triste pensar, Júnior, que tem gente que fala, né, como ele falou absurdamente, gravou um vídeo falando e se acha completamente superior às outras pessoas. Agora, eu que sou uma pessoa negra, por exemplo, tem muita gente que passa pela gente na rua e pensa essas coisas que ele pensou. A pessoa te atende diferente, te olha diferente, te trata diferente pela cor da sua pele. Tem gente que não fala porque tem alguns que ainda têm algum medo. Mas existe muita gente como esse daí, que foi pras redes sociais e falou um absurdo desses. Então, é incrível pensar. E eu fico só refletindo sobre o que que essa pessoa tem que ela acha que é superior a uma outra pessoa. Muito antes, pelo contrário, né? Porque, assim, a gente define quem são as pessoas pelo que elas pensam, pelo que elas dizem e pelo que elas falam. Então, um comportamento desse não seria superior a nenhum outro comportamento. Mas o que passa na cabeça de uma pessoa dessa para achar que ela é melhor que outras? Isso aí, para mim, é cadeia, marginal, delinquente, criminoso. Qualquer pena para ele é pouco. E dois anos e meio de reclusão por esse crime, já que ele tem outros, é pouco também. Agora, é muito corajoso para falar nas redes sociais, né? Na hora de pagar pelo que falou, está aí, está sumido. Vamos ver se ele aparece. Eu sei que o assunto é pesado e todo mundo tem que falar dele, mas eu não posso deixar de falar para você que está no rádio. Quem estava no YouTube já viu. Cadeira maravilhosa que a Adilene Lopes está sentada. Você viu ou não? É muito bonito. Está parecendo juíza do STF, viu, Adilene? Coisa chique aí na Inglaterra. Eu gostei de ver. Para esse racista aí que nós estamos falando dele, provavelmente eu não mereço sentar numa cadeira dessa, eu não deveria nem sentar, né? Devia estar embaixo de chicote, né, Júnior? Pois é, esse é um grande problema. William Travassos, deixa eu trazer esse assunto para você também. Oswald Diniz, na apuração ali da competente equipe de polícia da Itatiaia, já trouxe essa informação de mais de 80 registros na polícia. Esse áudio que eu passei para vocês, que eu acho que é absolutamente chocante. Mas, eu não sei, eu não sei o que falar sobre isso. Eu fico um pouco, um pouco não, eu fico muito incomodado quando eu ouço isso. Me questionam até o fato da gente estar reproduzindo isso, né? Porque eu, é impossível mensurar a dor que você está sentindo, né, ao ouvir esse tipo de fala. Mas nós vivemos sim numa sociedade onde existe esse racismo estrutural, né? Nós temos uma sociedade de 56% da população brasileira se identifica como preta ou parda. E nós temos hoje, nos três poderes da república, homens brancos que predominam nos cargos de gestão e comando. Por que isso? Se mais da metade da população brasileira se identifica de uma forma e hoje nós elegemos as pessoas diferentes. Eu, uma vez, eu assisti um show da Bia e ela, essa menina, ela fala sobre a cota, né? Então, ela tem uma frase, ela fala, não justifique o seu racismo, não justifique, não tente desconstruir a minha fala em função do seu racismo. Eu, e ela propõe o teste do pescoço, pra que você olhe pro lado e veja as pessoas que estão no seu entorno, que estão te servindo, né? O tipo de cargo que elas estão ocupando, pra você ter consciência da sociedade que você está vivendo. Então, é constrangedor ouvir isso. É uma pessoa altamente desequilibrada, né? E eu não sei qual vai ser a defesa, mas provavelmente, talvez, uma insanidade mental é possível que apresente isso, porque um cara que tem 86 registros, não quer dizer, e o Oswaldo pontuou muito bem que isso vai virar um inquérito ou não, mas ele tem 86 reclamações contra ele, de denúncias contra esse homem. Então, é muito triste ver que ainda temos, sim, esse tipo de mentalidade e, às vezes, o cara sente isso e não fala, mas é importante a gente tratar o homem como um igual, dependente da cor da pele dele. Ô Rita Mundim, queria te ouvir também, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Olha, realmente não tem como qualificar, não existem adjetivos pra uma pessoa como essa, mas, infelizmente, não é só ele. Como disse a Edilene, são muitos. Nós estamos tratando aqui de uma fala em que um dos que pregam, ou que sentem nesse racismo estrutural, como nós temos um machismo estrutural, que são problemas sérios da sociedade brasileira e, no caso do racismo, ele até é um problema global. A gente vê isso nos campos de futebol da Espanha, a gente vê isso nos Estados Unidos. Então, é lamentável que a sociedade do século XXI não tenha abraçado a diversidade como deveria abraçar. Somos seres humanos, somos iguais por sermos humanos, mas somos diversos e merecemos respeito. Quando você olha pra ficha desse cidadão, a gente vê a cara de muita coisa que acontece no Brasil. Mais de 80 registros, né? Saidinha e o cara tá solto. O registro, o registro, o saidinha, então ele é a cara da impunidade de uma sociedade que não consegue amadurecer naquilo que a gente mais precisa, que é a empatia pelo humano. É empatia. Então, precisamos melhorar a nossa sociedade, mas isso, gente, tem uma causa. De novo, eu bato na mesma tecla. A educação é que nos dá o passaporte pra liberdade. E o que esse senhor faz, o que ele fala, o que ele prega, é coisa de uma cabeça, de um coração ditatorial. Então, precisamos de educação para nos igualarmos pela liberdade. E aí, a gente tem o acesso ao respeito, o acesso espontâneo ao respeito. É, tem muita gente comentando aqui no nosso chat do YouTube, eu tava dando uma olhada e algumas mensagens, elas se repetem aqui. Por exemplo, a do Cláudio. Por um acaso, eu peguei a do Cláudio, mas tem outras também. Ele diz assim, ó, quanto mais ressonância esse fato obtiver na imprensa, pior será. Se ignorar, apenas punir pelo crime, evitará novos casos. Eu acho o contrário, viu, Cláudio? Discordo de você. Eu acho que a gente precisa falar mais disso pra colocar isso como exemplo. Ou não, Marcelo, bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu concordo com você. Eu acho que o racismo ficou... Ainda é velado, de certa forma, na sociedade brasileira. E ficou velado por muito tempo em alguns lugares. Isso não é falado, isso é escondido. E isso se perpetua. Eu acho que quanto mais a gente trazer luz a uma noje... Eu acho que a palavra pra definir esse vídeo é nojo. Né? É um vídeo nojento desse cara. E ele... Por mais que eu entendo, né? O William até apontou que ele pode causar repulsa em muita gente, causar dor em muita gente. Mas a gente tem que expor, sim. Tem que discutir esse tema. Tem que falar. Porque a gente não vai conseguir mudar a realidade se a gente deixar isso continuar de forma velada. Então, um cara que tem a... De forma dura e rápida. E aí a gente entra naquele outro debate, né? Eu sempre fui muito contra as saídinhas temporárias. Da gente começar a tratar os criminosos como eles devem ser tratados. Com punição, com cadeia, com multas. E não com benefícios e mais benefícios. Porque um camarada desse fala isso, vai preso, pega dois anos, ele tá na rua em poucos meses. Então, o Brasil precisa decidir o que ele quer. É passar pano ou é tratar com firmeza e realmente punir. E a gente, como imprensa, a gente tem que mostrar o que a sociedade tem feito. O que a sociedade reproduz, muitas vezes, de forma criminosa. Eu entendo a parte da punição, sabe, Marcelo? Mas eu me questiono na raiz do problema. Então, onde nós estamos errando? Ele é de 1988, acho que de agosto. O Oswaldo Tapchão puxou a data dele. Então, ele tem a mesma idade da nossa Constituição. Então, será que nesses 36 anos nós não conseguimos evoluir como sociedade e tratar o ser humano como igual dentro do Brasil? E por que ainda temos esse tipo de comportamento? Onde nós estamos errando na construção da nossa sociedade? E como nós encontramos dificuldade para destruir ou desmantelar esse racismo estrutural? Entende? Eu acho que o primeiro erro é não tratá-lo de forma aberta. É fingir que esse racismo não acontece. É fingir que o racismo, que o machismo são coisas de outros países e tratar como se no Brasil fosse um país sem esse tipo de problema. Eu acho que passou da hora do Brasil tratar de forma bem clara e com punições bem severas. Educação, gente. Educação. Eu não estou dizendo para não falar do tema. Eu só estou dizendo que isso é uma coisa que traz uma repulsa tão grande e o pior é que eu não duvido que tem gente que acaba apoiando esse cara ou que fala isso no seu dia a dia ou não fala, mas pensa dessa forma.